A dieta cetogênica certamente pode reduzir o açúcar no sangue, melhor do que as dietas convencionais. Tanto que há uma empresa de produtos cetogênicos que afirma que as dietas cetogênicas podem reverter a diabetes. Mas eles estão confundindo o sintoma, que é o açúcar elevado no sangue, com a doença, que é a intolerância a carboidratos. As pessoas com diabetes não conseguem lidar adequadamente com os carboidratos e isso se manifesta como altos níveis de açúcar no sangue. Claro, se você comer principalmente gordura, o seu açúcar no sangue vai abaixar. Mas você poderá, na realidade, piorar a doença subjacente ao mesmo tempo. Nós sabemos há quase um século que se colocarmos as pessoas numa dieta cetogênica, a sua intolerância a carboidratos pode disparar dentro de apenas dois dias. Aqui está a resposta de açúcar no sangue de alguém comendo açúcar, depois de dois dias comendo uma dieta rica em carboidratos. Aqui está a exposição à mesma quantidade de açúcar após uma dieta rica em gordura durante dois dias. A sua intolerância aos carboidratos dispara numa dieta rica em gordura. Uma semana de dieta com 80% de gordura pode quintuplicar o seu pico de açúcar no sangue em reação à mesma carga de carboidratos, comparada com uma semana numa dieta com baixo teor de gordura. Até mesmo um único dia de ingestão excessiva de gordura pode fazê-lo. Se você for fazer um exame de diabetes e ingerir um jantar gordo na noite anterior, isso pode afetar adversamente os seus resultados. Uma refeição rica em gordura saturada pode tornar pior a causa da diabetes, a intolerância a carboidratos, dentro de quatro horas. Claro que se perder peso suficiente por qualquer meio, como cólera ou cirurgia bariátrica, a diabetes tipo 2 pode ser revertida. Mas uma dieta cetogênica para a diabetes pode não ser apenas cobrir rachaduras com papel de parede, mas ativamente lançar combustível no fogo. O Dr. Michael Greger pensou numa boa metáfora. É fácil imaginar coisas que apenas tratam os sintomas sem tratar a doença subjacente, como dar a alguém com pneumonia aspirina para a febre, em vez de antibióticos. Mas uma dieta cetogênica para a diabetes é pior do que isso, porque pode tratar os sintomas enquanto ativamente piora a doença. Então, talvez seja mais como curar a febre, jogando o paciente com pneumonia num monte de neve. Ou talvez curar o seu dedo amputado, amputando a sua mão. Assim você não vê mais o seu dedo amputado. Um dos cofundadores da MasteringDiabetes.org sugeriu que é como um CEO que faz os seus maus resultados parecerem melhores pedindo emprestado toneladas de dinheiro. Aparentemente, os números parecem melhorar, mas na realidade, a empresa está apenas cavando um buraco mais profundo. Lembra da trava para carros? É um dispositivo anti-roubo que se colocava no volante para travá-los, de forma que a coluna de direção só pode girar alguns centímetros. Imagine que você está num carro no topo de uma colina com o volante travado. Então, o carro começa a descer a colina. O que você faz? Ah, e mencionei também que há algo embaixo do pedal de freio? A resposta equivalente à dieta cetogênica para esta situação é Quem se importa se você entra no trânsito sem freios e com o volante travado? Basta seguir por estradas desertas, bem retas, sem sinais para parar ou semáforos. Se você fizer isso, o problema está resolvido. E quanto mais tempo durar, mais velocidade vai atingir. E assim, se você passar por uma lombada na estrada ou começar a se desviar do caminho, as consequências poderiam ser cada vez mais desastrosas com o tempo. Mas se você mantiver a cetogênica reta e estreita, você estará bem. Em contraste, a resposta não cetogênica seria apenas desbloquear o volante e desalojar o que estiver debaixo do seu freio. Em outras palavras, corrigir o problema subjacente, em vez de apenas seguir em linha reta para o cemitério. A razão pela qual os defensores da dieta cetogênica alegam que podem reverter a diabetes é que eles conseguem retirar os diabéticos tipo 2 da insulina. Mas isso é como curar alguém da necessidade de uma cadeira de rodas o fazendo deitar na cama para o resto da vida. Assim, não há necessidade de uma cadeira de rodas se você nunca mais se mexer. A sua intolerância a carboidratos não desapareceu. A diabetes não desapareceu. Poderá continuar ruim ou até piorar. A diabetes tipo 2 é revertida quando se consegue afastar a insulina das pessoas ingerindo uma dieta tão normal como a de todos os outros. Então, e só então, você deixa de ter diabetes. Uma verdadeira dieta de reversão da diabetes é praticamente o oposto de uma dieta cetogênica. diabéticos que deixam de tomar insulina dentro de poucas semanas comendo mais de 300 gramas de carboidratos por dia. E a ironia não para por aí. Uma das razões pelas quais os diabéticos sofrem danos nos nervos e nas artérias é devida a uma toxina metabólica inflamatória conhecida como metilglioxal que se forma com níveis elevados de açúcar no sangue. O metilglioxal é o mais potente criador de produtos finais de glicação avançada, os chamados AGEs, que estão implicados na doença degenerativa desde a doença de Alzheimer's e catarata até doença renal e AVCs. Você obtém AGEs no seu corpo de duas formas, comendo os AGEs pré-formados na sua dieta ou os produzindo internamente a partir de metilglioxal, se você tiver altos níveis de açúcar no sangue. Numa dieta cetogênica, seria de esperar uma elevada exposição a AGEs pré-formados, pois eles se encontram concentrados em alimentos derivados de animais ricos em gordura e proteína, mas seria de esperar haver menos formação interna devido a níveis presumivelmente baixos de metilglioxal, por haver menos açúcar no sangue ao não comer carboidratos. No entanto, pesquisadores de Dartmouth ficaram surpresos ao encontrar mais metilglioxal. Algumas semanas na dieta de Atkins, que é similar à cetogênica, levaram a um aumento significativo dos níveis de metilglioxal e as pessoas em cetose ativa ficaram ainda pior, duplicando o nível dessa glicotoxina na sua corrente sanguínea. Acontece que nível elevado de açúcar pode não ser a única maneira de criar essa toxina. Uma das cetonas produzidas numa dieta cetogênica é a acetona conhecida pelo seu papel principal de remover o esmalte das unhas. A acetona faz mais do que apenas provocar a falha nos testes de bafômetro e desenvolver o que tem sido descrito como hálito de maçã podre. A acetona pode oxidar no sangue se tornando um acetol, que pode ser um precursor do metilglioxal. Essa pode ser a razão porque os que seguem a dieta cetogênica podem acabar com os níveis desta glicotoxina tão altos quanto aqueles com diabetes fora de controle, o que pode causar os danos nos nervos e nos vasos sanguíneos que você vê nos diabéticos. Essa é outra maneira dos seguidores da dieta cetogênica poderem acabar tendo um ataque cardíaco. Assim, a ironia do tratamento da diabetes com uma dieta cetogênica pode ir além de piorar apenas a diabetes subjacente, imitando também algumas das terríveis consequências desta doença.